A Federação das Associações de Pais de Gaia homenageou Eduardo Vítor Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal, como sócio honorário. O autarca defendeu a valorização da escola pública e lançou um repto à fé da pagaia. Realizar em Vila Nova de Gaia um congresso sobre educação, que não tenha nenhum tipo de leitura, que não seja discutir, não é de forma não ideológica, porque as ideologias são fundamentais. É discutir de forma não partidária a educação e o papel da educação numa sociedade melhor. Discutir a inclusão como projeto. Discutir a cidadania como projeto. Discutir a disciplina. Discutir o respeito pelos outros. O respeito pelo professor. O respeito pela empregada da limpeza. O respeito pelas instituições. Discutir tecnicamente, teoricamente, os grandes desafios que nós temos para a educação. Discutir com os professores. Discutir com os pais. Encontrar apelos à vinda de pais ao movimento associativo que não vêm por variadíssimos fatores. Discutir o impacto do empobrecimento das classes médias. Discutir o processo de requalificação dos ativos, que por acaso são pais. Discutir modalidades de projeto educativo. Discutir as condições concretas de Vila Nova de Gaia e da região norte. E, dessa forma, fazermos capacitação de nós próprios. Fazermos capacitação das nossas instituições. E, depois, neste projeto de discussão, de nivelamento, podermos ambicionar uma cidade educadora. Carlos Gonçalves sucedeu a Amadeu Campos na presidência da Federação das Associações de Pais de Gaia e aproveitou a cerimónia para anunciar os próximos desafios. Olhando para o futuro, são vários dos desafios que antevemos, desde logo, a municipalização ou descentralização do ensino, a autonomia das escolas, mas também outros menos mediáticos e igualmente de grande importância. Para pais e educadores, comum em sucesso, o abandono escolar, a rede escolar, as necessidades educativas especiais ou a oferta formativa. Temos como ambição intervir na discussão destes temas, procurando o debate para defender com maior transparência as legítimas preocupações das famílias na educação. Há 27 anos que a Federa Pagaia ocupa um lugar de destaque no movimento associativo do Conselho.